É pessoal, os games CryptoCars, Cryptoplanes e CryptoGuard que propiciavam uma lucratividade bem interessante acabaram de quebrar e é por causa de fraude, por causa de ser, justamente, serem pirâmides financeiras. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo. Então, bora lá. CryptoCars é um jogo, assim, que ficou bastante conhecido dentro desse nicho, blockchain games, principalmente, que te permite a ter rentabilidade, porque a galera estava recuperando investimento, às vezes, em menos de um mês. Assim como outros jogos que chegaram a ter recuperação de investimento em coisa de uma semana, 15 dias, né? O que é um lápice do absurdo. É plausível dentro do mercado das criptomoedas? Cara, eu não vou falar que é um negócio impossível, ah, tudo que traz um retorno assim é um golpe. Não é essa a questão, não é essa a questão. Mas, simplesmente, a gente não chegou a ver nenhum tipo de análise técnica a respeito do projeto, de alguém que entende a respeito disso, mostrando, olha, a gente tem aqui na programação que os responsáveis, eles só vão conseguir ter acesso ao dinheiro depois de um determinado período específico, né? Então, estava na promessa, la garantia soy joe, os desenvolvedores e a galera do time, eles tinham que sacar o dinheiro bem depois, eles já decidiram sacar agora. Correram, sacaram o dinheiro, tiraram várias informações de lá do site CryptoCars, desativaram o Discord e sumiram do mundo, tá? Então, com isso, a gente observa que muitas pessoas defendiam avidamente blockchain games, CryptoCars, né, e tudo. E você vê que a mesma cegueira que atingia a galera na época das pirâmides financeiras, a AWS Mining, que inclusive eu pus o meu dinheiro, a Unique Forex, que eu não pus o meu dinheiro e eu expus várias coisas, eu fiz algumas análises sobre eles, que no fim das contas eram apontando que algo estranho estava acontecendo ali e tudo. Então, do mesmo jeito que a gente via, pessoas que eram seguidoras ávidas daquilo, a gente vê também em relação a isso, né? E eu tiro isso a partir do Bombe Cripto, tá? Eu pus, ó, essa daqui é a matéria do Cointelegraph, ó, criptomoedas dos jogos CryptoCars, CryptoPlanes e CryptoGuardes caem 99%, desenvolvedores somem e os jogos são encerrados, tá? Aqui, isso daqui é o Bombe Cripto, por exemplo, né? Eu coloquei minha grana aqui, né? Foi um pouquinho mais de um BNB de investimento que eu fiz pra poder jogar, pra poder participar. E sempre que tem alguma coisa muito legal, eu venho e faço vídeo, ó, tá muito legal tal coisa que eles fizeram. Sempre que atraso alguma coisa, ou sempre que eu vejo algum defeito, eu venho e faço vídeo apontando defeito. Isso é o justo, isso é o correto a se fazer, tendo em vista que eu tenho uma certa responsabilidade, que talvez em alguns momentos possa não cumprir da melhor maneira possível, mas de verdade eu me esforço pra trazer algo que seja sensato aqui pra vocês. E toda vez que eu falo, olha, gente, isso aqui no Bombe Cripto não tá legal, tá uma bosta, né? Por mim, não seria desse jeito. Daí a gente vê uma chuva de comentário, a galera, ah, não, você não sabe o que você tá falando, você tá querendo só ganhar visualização, você tá querendo ganhar só acesso, você tá querendo crescer em cima do jogo, você tá querendo... Ih, fala um monte de tipo de coisa, e é tudo aquilo que eu já ouvi da época da Unique Forex, é tudo o que eu já ouvi da época das pirâmides financeiras. E a gente vê, de novo, pessoas pegando o seu dinheiro e colocando tudo nisso daí e não sacando absolutamente nada. Então, aquilo que eu sempre digo, e vou repetir, até pro cara que vai entrar numa pirâmide financeira, eu não vejo como certo, não vejo como correto, não vejo como uma pessoa sensata deveria fazer alguma coisa assim, mas não importa o que você for fazer com o seu dinheiro. Mas a questão é, você sempre tem que fazer administrando os riscos. Então, você vai pôr em uma empresa doida, ah, surgiu uma empresa chamada Unique Forex aqui, tá pagando 4% ao dia, tá pagando 30% ao mês, tá pagando 10% ao mês, ah, eu recupero o investimento aí em uma semana. Então, você tem que considerar que, se você tem uma projeção de lucro muito forte, de ganho muito alto, por consequência, isso envolve um risco muito grande. Quanto maior a possibilidade de lucro, maior a possibilidade de perda. Uma coisa é proporcional à outra. E o que eu digo, é, não coloque todo o seu dinheiro em algo que vai milagrosamente te trazer a sua grana. E eu não tô falando que eu previ que CryptoCars era uma pirâmide, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar, ah, eu sabia, eu sabia, eu não pus meu dinheiro lá, porque eu já gastei praticamente um BNB com Bomb Cripto, e daí eu falei assim, não, velho, eu não vou, não vou pôr minha grana, meu dinheiro não é capim pra eu colocar tudo nesses jogos, né. Vamos ali, Bomb Cripto, Bomb Cripto dando lucro, eu recuperando meu investimento, eu posso pensar em outro jogo, e a minha ideia era ir pro CryptoCars. Então, com isso a gente vê, cara, vai ter gente aí falando, ah, pus todo meu dinheiro nisso, vendi meu carro pra fazer isso aqui, né. E o nosso... E a nossa cegueira diante da possibilidade de ascensão financeira rápida é uma coisa que pode transformar totalmente a nossa situação de algo que é boa, é razoável, ou até já não tava tão boa assim, pra algo lastimável. Então, nunca coloque todo o seu dinheiro, mesmo que seja a melhor oportunidade do mundo. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode até perder a oportunidade de ganhar muito dinheiro, mas não se faz isso. Pelo menos é o que eu penso. Então, muito obrigado aí por ter assistido, e até mais.